Casal aí que merece ser mencionado, a pessoa gosta de uma fofoquinha, hein, Vini? Sim, na verdade a parte feminina deste casal, né, Edgar? Porque é a parte famosa do casal que é Raquel Scherazade, a jornalista Raquel Scherazade que em junho terminou um casamento de 12 anos, estava solteira, teve aquela especulação com o Danilo Gentili algo que ela mesmo e o próprio Danilo negaram aqui no Morning Show e agora a Raquel Scherazade está oficialmente namorando, é um tabelião, né, o nome dele é Matheus Carneiro ele é de Angra dos Reis do Rio de Janeiro e ela só colocou no Facebook, né, que automaticamente colocou ali em um relacionamento sério com Matheus Faria Carneiro e aí todos os fãs da Raquel Scherazade a parabenizaram Olha aí, o amor, né, querido? Comemoraram que ela está agora novamente amando, Edgar Olha aí, que coisa fofa, que coisa maravilhosa que é o amor, né? Agora tem gente que critica, né? Por exemplo, teve alguns comentários lá Ah, não pode namorar? É, teve alguns comentários assim Se perdeu na vida Se perdeu na vida? Se perdeu na vida Se perdeu na vida Teve uma fã que colocou assim Como assim? Ah, Raquel se perdeu na vida Gente, como assim? Aí ela só respondeu assim Que tal cuidar da sua vida? Do meu coração cuido eu Então Raquel Scherazade namorando E 2016 vai acabando melhor Já mostrando que 2017 com certeza vai ser bem melhor Olha aí